Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, taxa Selic vai cair, isso é fato. Aonde investir agora? O pessoal vai falar, Carol, o que eu faço agora? Tá certo, como é que você vai ganhar dinheiro? Aonde você vai investir? O que você faz com os seus investimentos? É uma dúvida que todo mundo tem. E a gente tá aqui pra te ajudar, tá certo? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho, vamos trazer essa notícia? Olha lá, coloca pra mim na tela, Renazinho. Ó, Banco Central mantém a Selic pela sétima vez seguida a 13,75% ao ano e deixa de fazer referência a uma possível retomada de apeto, volta pra cá. No dia que falou, um dia depois, que o Campus Neto falou, ó, eu vou manter a taxa, tá certo? A Bolsa caiu, foi aí que eu fui lá, opa, oportunidade na renda variável. Gente, veja bem, pra ficar claro aqui pra você, aqui eu não tô falando de política nem nada. O Campus Neto, que é o Banco Central independente, tem que estar de olho na inflação. Não dá pra começar a cair a taxa de juros e descontrolar, não dá, eu vou explicar aqui o porquê. Agora, vamos falar um pouquinho, já era o esperado, tá? Já era o esperado na opinião de vários investidores, analistas, mas agosto ela vai cair, ela vai ter tombo. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, o mercado estima que esse ano a Selic termine em 12,25%, ou seja, vai ter queda e a inflação em aproximadamente 5% está em controle ali da inflação devagar, por quê? A gente tá com a taxa de juros alta há um bom tempo, então a inflação controla. E o final do ano que vem, a previsão é que a Selic esteja em 9,5%, ou seja, queda aí também, e a inflação em 4%. Caramba, mas a taxa de juros vai chegar a 5%, 4%, pessoal, eu acho muito pouco provável que acontecesse no curto prazo, eu falei isso aqui também, mas a gente tem que ter queda, o mercado precisa, a economia precisa aquecer, a economia precisa voltar, e é isso que a gente vê, por quê? A economia é cíclica, tá certo, meus amores? Desde lá do governo, lá atrás, né, do Lula 1, enfim, que veio passando, Dilma, Temer, Bolsonaro, enfim, a gente vê ciclos econômicos, tá certo? A gente vê, às vezes, um momento mais oportuno, a taxa Selic mais baixa, e em outros momentos, a taxa Selic mais alta, tá certo? Como é que funciona, pra ficar claro aqui, a economia quando tá aquecida, a taxa de juros tá mais baixa, a economia fica aquecida, então tem pessoas comprando, tem mais financiamento, tem mais consumo, tem aumento de demanda. Algum momento vai subir, vai ter que subir a inflação, por quê? Senão fica muito fácil as pessoas comprarem, as pessoas tão vendendo, então em algum momento sobe a inflação, e aí o Banco Central precisa, de fato, aumentar a taxa de juros pra controlar, certo? Essa oferta aí de demanda, oferta de demanda e preço, tá, isso é normal. Quando a taxa de juros da economia sobe, né, a economia desaquece, que a pessoa fala, opa, aqui tá alto, hein, pra financiar, a taxa de juros tá alta, já dificulta ali a economia, a oferta diminui, tá certo? E aí a inflação começa a diminuir, começa a equilibrar, o Banco Central olha e fala, opa, agora eu posso dar uma caidinha aqui na taxa de juros, pra controlar a inflação diminuindo, né, vem diminuindo devagar, porque já está alta há um bom tempo, certo? Isso não vem do governo, ah, caramba, teve um milagre no governo. Pessoal, isso vem de tempos atrás, tá certo? Foi feito um bom trabalho e vamos torcer pra que continue sendo feito um bom trabalho também, afinal a gente quer que o Brasil continue. E aí o Banco Central pode sim diminuir a taxa de juros pra favorecer a economia e o consumo. Agora, o mercado, ele é inteligente, o mercado já vê o quê? O futuro, os investidores veem o futuro, o mercado já está precificando uma melhora da economia, uma subida da Bolsa de Valores, gringos estão vindo pra cá, os gringos estão, opa, eu quero investir no Brasil, porque o nosso país é um país muito maravilhoso sim, de oportunidades, os gringos amam o Brasil. Então, a gente vê e precifica lá na frente, põe essa imagem na tela, olha lá o que a gente vê, o Ibovespa chegou a 120 mil ali, teve uma valorização acumulada do ano de 13,20%, então, vem subindo, a gente vê uma recuperação da Bolsa de Valores e a gente também vê o índice IFIX, olha lá, 3.103 aqui em 36, teve uma valorização de 8,47%, subiu 242,26 acumulado no ano. Então, a gente vê, volta pra cá, a gente vê uma recuperação do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e também da Bolsa de Valores. Vamos falar, Carol, de fato, como ficam esses investimentos agora, o que eu faço? Mas antes, meu amor, eu vou pedir o seu like. Se você gosta de mim, dá o seu like, vem aqui no cantinho, é de graça, é na faixa, dá o like, que eu trago aqui um conteúdo bem agregado pra você, como agradecimento, eu peço pra que você dê o like, e já vem aqui, se inscreve, tem que se inscrever no canal, criatura, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro do que a gente vai postar, e vai ter muito vídeo ainda pra você. O que que acontece? A renda fixa ainda está rendendo? Está, mas já começa a diminuir aquela rentabilidade dos CDBs, né, que estavam rendendo ali 14%, que a gente viu, e eu aproveitei, e teve gente que aproveitou, mas já começa a voltar pra trás. Agora, Carol, atenção nessa mensagem importante. Vou sair da renda fixa totalmente? Não, coloca a grande erro, não. A sua reserva de emergência tem que estar na renda fixa, isso independe da taxa de juízo, eu sempre falo isso aqui, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária acima do 100% CDI, está no Nubank, não tem problema, mantém lá no Nubank, mas tem que estar ali de fácil acesso, certo? Um lugar que eu sei lá menos pra você pegar a sua grana se precisar. E a renda variável? O que que eu faço? Aproveita. Ainda dá tempo, né, não vai investir quando a bolsa está aí, que pode chegar a 140 mil pontos, enfim, tem que aproveitar, ainda tem oportunidade na mesa, tá? Então, se expõe mais, veja ali a renda variável, se você tiver um perfil mais arrojado, não é pra amador, não é pra amador o Brasil. Então, Carol, eu quero me expor a mais risco, porque eu acho que está no momento e eu quero comprar. Momento ideal, tá certo? E o dólar também continua, ah, Carol, mas o dólar quando é que vai ser a hora de investir? Sempre, sempre, de dólar. Dolarizar minha carteira, 25% dolarizada, porque o dólar é a coisa mais difícil de prever o valor ideal. Não tem como, nem o melhor economismo, ah, o dólar vai bater 4,77. Não dá pra cravar. Tá certo, pessoal? Então, a gente vê o dólar aí abaixo de 5, pra mim é compra. Você pode comprar dólar, manter ali na sua corretora, ali na sua conta, né, global, comprar e segurar o dólar, opa, tem aqui reserva de valor. Pra mim, tem que ter um cuidado, porque tem gente que fala, ah, agora está abaixo do dólar, vou investir tudo na bolsa americana. Cuidado, atenção aqui, por quê? Tem oportunidades? Tem, eu gosto muito do ETFVU, por exemplo. Mas, que é sempre pra mim uma opção, não é tudo que está barato, tem coisas que já esticaram o preço, mas tem importantes empresas que estão baratas ainda. E, o que pode acontecer? Ah, Carol, vai ter uma queda da bolsa, pode cair? Se tiver um evento com uma pandemia, infelizmente que aconteceu, caiu lá pra 65 mil, 70 mil? Pode ser que tenha uma queda, claro, brusca, mas eu não vejo esse cenário, se Deus quiser, nós não vamos ter esse cenário, com notícias inesperadas, tá certo? E foco aonde? Longo prazo. Bolsa de valores é longo prazo, é acima aí de 6, 7 anos, pessoal. Não é, ah, vou investir na bolsa, em um mês eu tenho lucro, eu não mito aqui pra você, tá certo? Não é um mês, ah, vou ficar rico na bolsa, igual a gente falando em um mês, não existe isso. Para o longo prazo, para a aposentadoria, na minha opinião, melhor investimento. Agora, Carol, vou investir pra curto prazo, um ano, vou colocar teu dinheiro na bolsa, errado. Fica nos investimentos ali de Rina Fixa pra um ano, pra curto prazo, tá certo? Aí, o que que eu, Carol, penso, nesse momento? Bolsa de valores é atrativa, tá certo? O iniciante, principalmente, nesse momento, veja bons ativos que pagam bons dividendos. não vai ser um super-herói do mercado, meu amor, e querer, opa, aquela ação ali vai subir 500%. Cuidado. Vá nas empresas que tem, inclusive, empresas descontadas, Transmissão Paulista é uma, excelente empresa, boa pagadora de dividendos, e vá em setores mais perentes. Bancos, elétricas, eu gosto muito desse setor, porque pagam bons dividendos, é um setor que todo mundo utiliza, mais resiliente, empresas consolidadas. Então, sem inventar muita moda, vai no arroz e feijão que dá certo. Mas, Carol, você sempre fala as mesmas empresas, você sempre, por quê? Porque é o arroz e feijão que dá certo. Não dá pra ficar mexendo pra lá, pra cá, vendo empresa diferente, colocando 100 ações na carteira. Veja as empresas boas ali, que são aquelas empresas que já estão se provando há muito tempo. Tá certo? E, o dólar, Carol, é a hora, como eu falei antes. Sim, porque a longo prazo vence o real, a gente sabe, já foi um pra um, agora cinco, né? Não tá barato. Não é que tá barato, oba, agora caiu pra cinco, tá super barato. Não. Pra quem? Ainda tá caro. Fui pros Estados Unidos recentemente, a inflação lá tá brava. Se o brasileiro tá reclamando da inflação aqui, que tá caro, lá tá grande, as coisas tão caras. Então, sempre, pra mim, sempre comprar dólar abaixo de cinco é compra. Não tem nem o que conversar. Isso é pra mim. não é recomendação de compra, mas, na minha visão, todo investidor, ah, eu sou iniciante, tem que ter uma parte dolarizada? Sim. Tenho que começar a me expor no exterior? Sim. Independente de qualquer coisa. Constância, estratégia agora, eu, Carol, todo mês invisto no exterior, todo mês eu tô ali vendo as oportunidades também da Bolsa. Carol, você não investe nos 122 pontos? Isso. Por quê? Porque eu mantenho uma estratégia de carteira, eu tenho um rebalanceamento. opa aqui, pra mim é ótimo. Opa, aqui pra mim também tá favorável. Então, eu sempre tô comprando. O grande segredo do investidor, anota aí, é disciplina pra investir, todo mês, constância, e fazer o dinheiro economizar. Tem que ter uma parte ali que você vai investir. Carol, mas eu não sei como economizar. Veja aí que tem oportunidades pra você economizar. Tenho, porque canal, todo mundo quer ter milhões de canais na TV? Não precisa. Tem o cartão de crédito que vem lá, tarifa, cesta básica. Veja se o seu tem. Você não é obrigado a pagar. Então, gente, tem maneiras de economizar também. Fique atento e atenta a isso. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Né, Renanzinho? Porque eu quero que o pessoal invista. Eu sou brava, mas é porque eu tenho que ser dura com você. Se eu vier aqui e só passar a mão na tua cabeça, você não vai começar. E o meu foco é que você comece a investir. Tá certo, meu amor? Comenta aqui embaixo comigo. Que empresa você tá vendo como oportunidade pra comprar agora na bolsa? Carol, essa aqui eu acho que vale a pena. É uma empresa que pra mim tá um bom negócio. Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. E até o próximo vídeo. Tchau.